O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovou uma resolução que amplia o valor do imóvel a ser financiado pelo programa Casa Verde Amarela. As taxas de juros do grupo 3 do programa também foram prorrogadas por seis meses. São famílias com renda bruta mensal entre R$ 4.400 e R$ 8.000, além do programa ProCotista, que concede financiamentos com recursos do FGTS a quem não tem acesso ao Casa Verde Amarela. Com isso, a taxa de juros, que fica em torno de 7% a 8% ao ano, vai valer até 30 de junho de 2023. O Conselho Curador do FGTS, formado por entidades representativas dos trabalhadores, empregadores e do governo, também ampliou em 5% os valores para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde Amarela, com exceção de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesses locais, os atuais limites do programa foram mantidos. O objetivo é permitir a continuidade do acesso a essas famílias ao financiamento em 2023.